Fala campeões, tudo bem com vocês? Então, sempre eu recebo perguntas sobre o inversor de frequência e soft stars. Recebo mais perguntas sobre inversores. A soft stars vem segundo, terceiro vem o comando. E esta semana eu recebi uma pergunta sobre o inversor de frequência IF, IF20 da Metaltex. Você conhece? Campeões, então, é assim. O inversor, a coleguinha fez uma pergunta sobre o inversor IF20 da Metaltex. Eu estou com o manual aqui do IF10. Não sei se dá a mesma... Estou com o manual do IF10. Mas eu acho que, quanto às falhas, eu acredito que seja a mesma coisa. Mas o manual em si, ele está marcando, para você ver aqui, ele está marcando IF20. Está certo? Ele fez a seguinte pergunta. Olha, o meu inversor está dando uma falha ao desacelerar. Então, vamos bater um papo. Eu não tenho o inversor IF20 aqui em mãos. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Tá? Aqui na tela do meu PC. Ah, outro sim. E enquanto a gente vai se ajeitando aqui para poder falar um pouco sobre essa falha que o colega falou na desaceleração, peço a você que se inscreve no nosso canal, tá bom? Então, você que geralmente não assiste o vídeo completo, ou quer assistir mais tarde, ou você marcou o vídeo, o que você faz? Você vai na opção salvar o vídeo, certo? Vai na opção salvar o vídeo. E vai te dar a seguinte opção. Assistir mais tarde ou criar uma nova playlist. Você clica em criar uma nova playlist e escreve elétrica. E o vídeo vai para essa pasta. E fica sempre guardado ali. Todo vídeo que você abrir meu ou de outro colega que tem canal de elétrica e você quiser guardar naquela pasta da elétrica ali, é simples. Você clica, curte o vídeo e guarda, salva ele na pasta da elétrica. Porque se você salvar ali, sempre que você precisar do vídeo, você pode voltar na tua pasta, sem precisar estar procurando há muito tempo e achar o vídeo ali localizado na pasta. É uma das opções. Ao se inscrever, você também deve clicar no sininho das notificações. Que são os sininhos que vai notificar você todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. Todos os dias no canal temos vídeos novos falando sempre de algum tema relacionado à elétrica. A elétrica é vasta. Tem tanto na área predial, industrial e de diversas áreas. A elétrica se ramifica em vários ramos. Então, ali sempre estamos falando de alguma coisa. Então, é só você clicar no sininho das notificações que você será lembrado quando nós publicarmos um vídeo. Outro sininho é curtir, falar para um colega, tá certo? E assim nós vamos divulgando aí o nosso trabalho, que é ajudar os colegas aí espalhados nesse Brasilzão de, meu Deus, né? Ou no exterior, que nós já estamos em alguns países já no exterior. Beleza? Vou te mostrar o inversor aqui para você ver. O coleguinha falou, Marquinho, eu estou com uma falha no inversor da Metaltex. E F20, meu Deus, o que que eu faço? Beleza, vou mostrar esse cara aqui, ó. Olha ele aí, ó. Esse cara aí, ó. Ele é o IF20, tá? A falha dele é falha, tá? Que acontece quando ele... Vamos ver aqui a página dele. Página... Vamos passar, então. Na página 39. Vamos ver a falha dele? Página 39. Página 39. Né? 40. Tá. Se não me engano, a falha dele, quando ele está desacelerando aqui, ó. Ó o EC2. Deixa eu melhorar aqui para você, para você visualizar melhor a falha. Tá vendo? Fica balançando. E a gente não consegue mostrar a falha. Ele está acontecendo essa falha aqui, ó. No inversor dele, ó. Tá vendo? Falha OC2. Sobrecorrente durante a desaceleração. Tá? Essa falha aqui. Quais são as possíveis probabilidades de problema. Vamos ler aqui. Vamos ler o cabeçalho em cima. Possíveis causas. Tá? Aqui é a descrição da falha. Aqui é a falha. Aqui é a descrição da falha. Aqui é a possível causa da falha. E aqui é as ações corretivas. Beleza? Para frente, então. Ó. Então, vamos lá. Vamos só. Nessa parte da desaceleração aqui, tem a falha de sobrecorrente em velocidade constante. Tem a falha de sobretensão durante a aceleração. Tem a falha de sobretensão durante a desaceleração. E também sobretensão em velocidade constante. Tá? Nessas... Eu vou ler aquela falha lá de cima e vou ler essa aqui também, que é pouco parecida. Aqui é sobretensão durante a desaceleração. Tá vendo aí? Bora lá, então. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Ó. OC2. Sobrecorrente durante a desaceleração. Qual a primeira possível causa? O circuito de saída está aterrado ou em curto circuito. Vamos à outra. Segunda causa. Auto-tune do motor não foi realizado. Ou seja, o inversor não tem os dados completos do motor. Copiou? Às vezes você, na hora da programação lá, não programou corretamente os dados da placa do motor. Aí, o inversor, ele não reconhece isso. Porque quando você coloca os dados do motor no inversor, o inversor faz um cálculo matemático para poder atuar sobre aquele motor. Você pensa, não, seu inversor, programei para corrente de 10 amperes, por exemplo. Você acha que ele faz uma ação simples? Não. Ele faz um cálculo matemático, tá? Sobre a tensão de alimentação, mas em relação ao esforço que ele vai fazer. E esse cálculo gera, produz a corrente. Se o motor estiver mal dimensionado, ou as suas informações não forem colocadas corretamente, o motor, o inversor vai entrar em falha. Então, sempre que for programar, lembre dessa situação. De lá na sessão do motor, dentro da programação do inversor, você fazer as indicações corretas do motor. Ou pedir o inversor para fazer uma auto-leitura do motor. Beleza? Terceiro, o tempo de desaceleração está muito curto. Isso aqui também pode ser uma das possíveis causas. Por exemplo, se na desaceleração desse motor, ele está gerando lá em 1800 RPM, vamos dizer assim, ou em 3500, que é dois polos. E de repente você quer parar ele e a desaceleração dele está em zero, ele entra em falha na hora. Você tem que colocar ali no mínimo 3 segundos. Se for um equipamento que exige parada rápida, aí eu vou chegar nesse ponto, você tem que colocar esse cara aqui. O resistor de frenagem. Ativar o resistor de frenagem para você parar imediatamente o motor. Outra coisa que um coleguinha colocou no comentário. A frenagem não é só na parada do motor, não é na parada não, é na desaceleração. A frenagem, ela atua na desaceleração para poder compensar aquela energia que é gerada ao desacelerar. O inversor pega essa energia e transfere para o resistor de frenagem, para evitar que o motor, o inversor sofra uma tensão reversa. Estou falando assim, no modo mais simples possível, para que aquelas pessoas que não têm um conhecimento geral com o inversor possam entender. Beleza? Então, se a desaceleração estiver muito baixa, o tempo muito curto, ele vai entrar em falha. Então, dá uma verificada aí, campeão. Você que me fez a pergunta, no tempo da desaceleração aqui. Outra coisa, a tensão está muito baixa, a tensão da rede, isso também faz o inversor desarmar. Estou falando assim na linguagem simples, faz o inversor produzir falha, entrar em falha. Está vendo aí? A tensão de alimentação, a tensão está muito baixa, a tensão é a energia que entra nos terminais da entrada do inversor, ela está baixa, abaixo da nominal. O inversor, por exemplo, se ele trabalha em 200 volts, exemplo, se ele trabalha em 200 volts, o mínimo que ele pode ir é até 200 volts. Então, se der 199, 195, ele entra em falha. Constantemente recebo uma chamada aqui no meu privado de um coleguinha que na fábrica dele a tensão, no momento do dia, cai abaixo de 200 volts e os inversores entram em falha. Então, ali é complicado. Ou a empresa coloca um regulador de tensão para poder acertar esse problema, ou o colega vai ter sempre problema. Outra coisa também que é a quinta possível causa. Uma carga súbita é adicionada durante a desaceleração. Ele está com peso. Aí, ele tem que manter a carga pesada que ele está atuando sobre ela e ao mesmo tempo desacelerar. Isso provoca uma reação muito grande sobre o inversor, que tem que segurar isso. Ele tem que diminuir a rotação do motor e isso acaba provocando nele uma reação inversa. Aí faz com que ele entre em falha também. Sexto, a unidade de frenagem ou o resistor de frenagem não estão instalados. Ou seja, você está atuando numa situação em que requer o resistor de frenagem, mas você não tem o resistor de frenagem. Beleza? Aí aqui vem, para a gente... Está vendo como é que demora? Já estamos há mais de 12 minutos. Agora, qual é as ações corretivas que eu devo ter? Elimine as falhas externas. Execute o autotuning do motor. Incremente o tempo de desaceleração. Para você ajustar ele. Se estiver muito baixo. Ajuste a tensão da faixa normal. Quinto, remova a carga adicional. Ou sexto, instale um resistor de frenagem. Beleza, pessoal? Então, pessoal. Vamos finalizar essa parte aqui, dessa falha que estava aqui. Beleza? Essa falha que o colega perguntou aqui. Vamos fechar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Esse é o inversor de frequência que eu falei. O IF-20 da Metaltex. Atendendo a pergunta do colega que me fez. Num vídeo que ele viu, que ele assistiu. Que eu tenho no canal do inversor de frequência CFW-08. Entradas digitais. Eu gravei esse vídeo. E nesse vídeo o colega me fez a pergunta. Então, estou respondendo. Espero que te ajude de alguma forma. Você dá uma analisada aí na tua aplicação. Como é que... Como que ela está. E dá uma lida nesses itens. Se você quiser o manual. Eu posso passar para você. Manda o teu zap. Que eu vou enviar o manual para você. Ou você digita no Google. Digita assim. Inversor Metaltex IF-20. Manual em português. Só digitar assim. E vai aparecer um PDF ali. Você abaixa no teu celular. Guarda no teu drive do Google. Beleza? Tamo junto. Daqui a pouco eu volto.